Outra grande apreensão de drogas foi na cidade de Ponte Nova, por meio de uma denúncia anônima. No total, 69 barras prensadas de maconha e duas armas portáteis foram localizadas em uma área de mata, dentro de um tambor enterrado. Dois homens e um adolescente de 17 anos foram detidos e encaminhados para a delegacia, junto com o material apreendido. Tá aí, né? Droga pra todo lado, né? Tchau.